Eu sou Marcos Oliveira Soares, eu tenho 27 anos, sou campeonato de Amazonas e sou campeonato de Fight. Essa luta vai no cinturão, nós viemos aqui descobrir quem é o rei da selva na guerra. Toca a luva. E eu comecei realmente, a minha primeira arte marcial foi a capoeira e numa briga de rua o policial da Força Tática me chamou para treinar jiu-jitsu, foi quando eu tive o primeiro contato com o jiu-jitsu e depois de um mês, um mês e meio, eu fui para checkmate, aí foi quando eu fiquei fechando o jiu-jitsu mesmo e daí em diante, já vi as outras artes. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu comecei vendo filme com meu pai, quando eu era pequeno a gente tinha filme do Jack Chan, do Jet Li, do Bruce Lee. E aí a gente acabava lá brincando de porrada e tudo e isso acabou me dando um amor a mais a luta. O negócio era só jiu-jitsu e capoeira. Jiu-jitsu e capoeira. Um amigo meu, chamado Ney Ivan, chegou comigo e fez um convite para me ver a ex-rúnia. Ele falou, pô, vamos lá ver e tal. Só treinar, nada demais. Ele falou, mas sem compromisso. Sem compromisso, eu conheci o mestre Rodrigo Fogaça e ele viu que eu tinha ali um talento, refinou e eu acho que em dois meses, dois meses e meio, ele me colocou para a luta uma luta de K1, onde a gente está vitorioso e daí em diante foi o Maitai e depois o MNA. O Arcângelo, quando ele veio, ele veio a convite de um atleta que nós tínhamos aqui, né? No caso do Ney Ivan. Ele veio para conhecer a academia, foi ficando. Com um mês e pouco, eu convidei ele para fazer uma luta de kickbox, ele topou. Então, eu vi que ele tinha talento, né? Com dois meses fizemos a luta, se deu super bem e dali a gente foi caminhando. Antes de migrar para o MNA, fizemos várias lutas, tanto de kickboxer, tanto de Muay Thai. Após ele ter se dado bem em todas essas lutas a qual a gente foi, se eu não me engano, acho que chegou a ser umas sete, oito lutas a qual ele ganhou todas, aí a gente me ligou para o MNA. Kandil é um atleta que veio aliundo do solo, do Jiu Jitsu, da luta livre. Então, essa questão dessa adaptação, ela foi mais um pouquinho para parte de strike, Para parte de trocação. Então, após ele ter melhorado muito o nível dele da parte de trocação, que a gente mudou para o MNA. E aí 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 É o que eu costumo dizer, tem que estar sempre preparado. E é o que o meu mestre também costuma dizer, Antônio Aleixo, a gente tem que estar sempre preparado. Então, quando chegou a primeira luta, anterior ao cinturão, nós estávamos treinando, né? Visando a lutar, nem tanto naquele momento, mas lá para o final do ano, foi quando recebemos um convite do meu amigo Marcelo Pontes. Ele que ofereceu, se eu sou fogaça, surgiu aqui uma oportunidade, no peso de 84 kg, que inclusive não era a categoria do Arcângel, que é a categoria do Arcângel é 77, mas surgiu uma oportunidade de 84, isso na quarta-feira, faltando três dias para o evento, cheguei e conversei com o Arcângel, ó, isso é coisa de Deus, bateu na porta, então foi uma oportunidade que a gente não pode perder. Aceitamos, ele deu como deu aquele show, aquela luta que ele fez aqui em Manaus, a ira dali, de onde a gente recebeu, ali após aquela vitória, oportunidade de lutar pelo cinturão da categoria 77 kg. O tiro não permitido, agora foi para a minha partida, não deixava de acompanhar. O Arcângel vai ter que girar rápido ali, o Arcângel pegou, a posição está justa, que é uma coisa que eu carrego na minha vida toda, que a minha família, tanto eu como a minha família, a gente é descendente dos assassinos de gigantes, então a gente não tem medo, a gente é do povo de Israel, então não tem como eu ter medo, quando a gente tem Deus, a gente não tem medo de nada. Ela foi uma guerra maravilhosa, que como eu falei, eu me senti mais uma vez livre ali. Os dois primeiros rounds eu fiquei bem, mesmo bem estruturado, porque eu ainda estava me conectando, mas depois que eu entendi o que estava acontecendo ali, eu acabei fazendo, me sentindo fazendo parte de tudo ali, tudo que estava acontecendo eu fazia parte daquilo. Aí eu lembrei de tudo, principalmente da minha família, eu lembrei da minha história, eu lembrei quando eu comecei, eu lembrei de quando eu ia para a rua e eu amarrava na minha costa um pneu de bicicleta, dois ganchos de açougueiro numa corrente velha, num pneu e arrastava na rua e as pessoas ficavam rindo de mim. Lembrei do meu pai, da minha mãe, lembrei das dificuldades que a gente já passou, lembrei da minha família, lembrei do pessoal da minha equipe, lembrei que eu ganhando aquilo, sinceramente, eu ganhando aquilo eu podia ajudar muita gente e tudo isso me deu uma motivação muito grande, para falar a verdade, me manteve em pé. Quando eu lembrava de tudo isso, me manteve em pé, de tudo que eu passei, tudo, tudo, tudo que eu passei, me manteve em pé. Então estava um filme, né? Um filme, literalmente mesmo, na cabeça. Foi muito, em um espaço de curto de tempo, um pensamento muito grande. Mas realmente foi isso. Aí é um pouco, assim, em detalhe, é um pouco difícil de lembrar, porque é que nem eu falei, eu cheguei num estado ali que a minha mente estava fora de mim ali, eu estava fazendo uma parte de tudo ali, de tudo. E quanto mais eu batia, quanto mais eu recebia e ficava nessa troca de golpe de lá, golpe de lá, golpe de cá, golpe de cá, eu jamais perdi, em nenhum momento eu deixei minha estratégia, minha cabeça fora de mim, entendeu? No momento eu fiz assim, ah, eu vou, ah, só na doida bater, não. O tempo todo eu dava na estratégia, o tempo na minha cabeça, pô, eu vou derrubar, eu vou levar para o chão, eu vou fazer aquilo que eu treinei para fazer, eu vim aqui para ganhar. Principalmente, se, nossa, isso passou muito na minha cabeça, eu vim aqui para ganhar, eu vim aqui as coisas da minha vida profetizou que eu iria ganhar, eu iria ganhar. E cada golpe que eu recebia, eu lembrava disso, e chegou um ponto que tantos golpes quando eu recebia, quanto eu batia, os mãos eram mais contundentes, eu sentia isso, entendeu? Porque a minha força de vontade estava muito grande, e os que eu recebia, eu já não sentia tanto, porque eu sabia que aquilo ia me derrubar, eu batia, eu falava, não, não é isso que vai me derrubar. Toda hora eu falava isso para mim, toda hora, toda hora. Não libera para voltar. Um corte enorme. O corte é muito grande na testa. Final de luta, arena toda de pé, o presidente invalida aqui ao nosso lado, aplaudindo de pé. E por decisão, tive dita, o novo campeão da categoria, Arcaxame Anjo. Sabia que não tinha ganho, que não tinha uma indecisória? Não, eu sabia. Eu sabia, na minha cabeça, porque eu lembro que quando eu morei no Rio de Janeiro, eu tive um contato com o juiz, o Flávio, e conversa vai, conversa vem, ele falou assim, pô, tem como você me passar as regras para me estudar? Porque eu sou muito assim, eu não sou só de entrar e ser na porrada, eu gosto de saber tudo o que eu tenho que fazer. E ele me passou um PDF de dar as regras do MMA, na época eu acho que era da CAB, eu não me lembro muito bem. Eu comecei a ler tudo aquilo, tudo aquilo, então tipo, quando chegou no final do quinto round, acabou, eu já levantei, porque na minha cabeça já estava raciocinando, eu fiz isso, 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 eu fiz isso, isso, eu fiz isso, isso, eu fiz isso, então eu já sabia que eu já tinha ganhado, eu sabia, eu ganhei a luta. Eu tinha plena certeza que eu tinha ganhado a luta, tanto no meu sentimento, quanto na minha mente, eu tinha ganhado a luta. Quinto round de combate emocionante, 10 segundos finais, Arcangelo por cima, batendo, Vanderlei por baixo e procurando com suas finalizações, procurando sobreviver. Final de luta, arena toda de pé, o presidente Valide aqui ao nosso lado, aplaudindo de pé, um organizador de evento gosta de ver isso, guerra muito bem travada, principalmente, quando estamos falando da luta principal de um evento. É incrível tudo isso que esses meninos depositaram pra gente nessa luta de hoje, entrega total dos dois lutadores. Os dois sem nenhum pudor, sem nenhum instinto de sobrevivência, marchando pra dentro do seu algoz. Eu tô muito impressionado, agora a gente vê realmente aqui como esses meninos são incríveis. O que que passou a falar na sua cabeça naquele momento? Eu dei o primeiro passo, uma coisa muito grande que Deus tem por mim, pra falar a verdade. Eu senti, e que até me arrepia, eu senti algo que Deus tem futuramente pra mim, não só pra mim, como pra muitas pessoas também. Muito, 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 é muito assim, muito sobrenatural de falar. Mas foi algo que me tirou de mim, nossa, tudo aquilo que eu pensei na luta, que eu comentei, tudo aquilo veio de uma explosão de sentimento, que nossa, eu lembrei a primeira coisa foi do meu pai, da minha mãe, que de algum modo eu poderia ajudar eles, de algum modo eu poderia, sabe, ajudar as pessoas, de algum modo eu poderia mostrar que a gente tem a força. Então tudo isso transbordou em mim, fora outras coisas assim, que eu não tenho nem como falar com palavras, que só sentindo ali mesmo, fez com que eu saísse de mim ali, que teve uma hora que eu falei, meu Deus, meu Deus, isso é verdade, eu tô sonhando, eu ficava, será, será, foi bem surreal. A minha cabeça só tava passando quando eu comecei, que eu tava na rua de casa, arrastando pele, eu me chamava de doido. Falava que eu não tinha futuro nenhum, eu não desisti, fui por uma cidade diferente da minha, com você tava no bolso, mas vinguei porque Deus é comigo, e sempre será o meu pai, a minha mãe sempre lutou comigo até o final. Isso aqui é pra Deus e pra ele, pra todo o povo de Manaus. Ah, mudou muito, eu sempre tive o sonho de ter algumas posses, por exemplo, eu sempre tive o sonho de ter uma moto, eu andava de bicicleta, quem me conhece sabe que eu vim ando e levo passar 14 pedalando. Quando a bicicleta quebrava, eu furava o pneu, eu tinha que vir andando. E o Diego Fátima me aproximou de algumas pessoas, e uma dessas pessoas foi o Igor Brilhante, que é um cara, nossa, gente, boa demais, que nunca me cobrou nada, sabe, não é político, nada disso, e ele falou, cara, se tu ganhar a luta, eu vou te dar uma moto. Eu falei, pô, beleza, então. Eu fui lá ganhar a moto e me deu. E é isso, cara. Foram outras coisas, tipo, pô, onde eu chego, as pessoas me veem. Uma coisa que eu achei muito importante, que eu já era antes, e hoje em dia me trouxe uma responsabilidade muito grande, que eu acabei me tornando referência para muitas pessoas, principalmente para as crianças menores. E, pô, quando eu passo na rua uma criança de 11, 10, 9 anos, arcante, tudo bom e tal, feito tipo, e aí, tudo bom? É, a gente sabe que não pode vacilar, a gente tem que mostrar e ser um exemplo. Paulo, muito obrigado por me receber, mas eu sei o que eu passei, eu sei a minha história. Ouço, amém, Deus? É bom te, pássua, vitória indigna, dizem que eu ganhei, Deus. Amém. Fiquei muito emocionado, parabéns. Eu acho que quando o nosso atleta vem aqui e fala de uma história, fala do nome do pai, da mãe, tudo que passou, evidentemente a gente tem que relevar. Adowne! I saprei! Again, primeiro dia! Eu acho que não! É, eu acho que não! Eu quanto! Eu acho que não! Eu vou a melhorar. Eu vähän da manufacturing, para não. Eu verdadeiro que todo mundo disse, eu tengan hoje como euüf consegue. Ele é um atleta que já tem toda a ferramenta para trabalhar bem o boxe, já tem uma boa movimentação, ele tem uma mão pesada e o que a gente está fazendo mais é apurar mesmo esse boxe que ele já veio pronto, ele é um guerreiro que já veio pronto, então a gente só está apurando mais a nobre arte com ele. O tempo de reação, ele reage muito bem, ele tem uma visão de luta e no boxe o que a gente tem? A gente trabalha muito com as mãos e a gente precisa muito desse tempo de reação que ele tem, dessa visão de combate. A gente já veio na preparação por 77kg, aí infelizmente o adversário se lesionou e acabou surgindo essa oportunidade. Eu já nasci preparado, então para mim tranquilo, como você falou, não é só apenas raça, mas também aquilo que vem predestina, então se acontecer é para ser, mais uma vitória vai vir. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Boa praça Se dá bem com todo mundo Entendeu? Seja do jiu-jitsu Ou seja da capoeira Que ele também Vem da capoeira De todas as outras modalidades O Arcângelo se dá bem com todo mundo Então eu tenho certeza Que não só A luta livre O Whi-Thai Mas como todas as outras modalidades No dia 26 de agosto Vai estar torcendo por ele O Arcângelo se dá bem com todo mundo Ele está preparado Ele pode ter certeza Que ele está preparado E ele vai com todas as armas Para cima do oponente dele O que o pessoal pode esperar Dessa luta aí Do Arcângelo, do Ângelo Ou da luta pessoal? Ah, vai ser uma luta boa Isso é certeza Vai ser uma luta bem movimentada Uma luta bem diferenciada E com certeza a vitória vem O único que eu posso dizer É que a vitória vem Eu não sei como Não sei de que jeito Mas a vitória vem Música Música Daí, agora está denunciando uma outra categoria, tem dois funções aí, trazer dois funções, 77 e 70kg. Agora, agora, para falar a verdade, ainda não está captando, eu acho que eu vou captar depois que eu já estiver com os dois cinturões mesmo, aí eu vou, pô, agora eu sou, eu sei que eu vou vencer, eu sinto já como campeão, isso é muito importante, a mente está primeiro já focada naquilo que você quer, mas eu vou mesmo assim retratar, saber quando estiver com os dois cinturões. Música 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 Eu não sou muito de dar recado Eu sou de chegar e fazer São Paulo, muito obrigado por me receber Mas eu sei o que eu passei Eu sei a minha história Ouço, amém, Deus É bom te fazer A sua vitória indigna Dizem que eu ganhei, Deus Amém Aqui nós sentimos At the feast A cold drink In our hearts Hades, the one That gives the need To the matter world So, that's what I have to say E a segunda coisa que o fãs do MMA Acompanha Dia 26 de agosto Yoga 519 na cidade de São Paulo Vocês vão ver uma luta maravilhosa E vocês vão ficar abismados De tanta habilidade técnica Que eu vou mostrar no dia É isso Eu vou mostrar no dia Eu vou mostrar no dia